Oscar Piastri vence a sua primeira na Fórmula 1 com direito a climão na McLaren, uma situação completamente evitável. E Max Verstappen em seu dia bem animado, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, super promoção de dia dos pais na Paddock BR. Em compras acima de R$ 300 você leva mais uma camiseta de graça, lembrando que tem frete grátis também. Basta você colocar no carrinho os produtos para somar R$ 300 ou mais e aí você adiciona outra camiseta. Coloca o cupom PAIZÃO que aí você vai ter o desconto e o frete grátis, ok? Então não perca essa possibilidade, o link está na descrição e para produtos com menos de R$ 300 no total você coloca o cupom Ressaca F1. F1 Manager sendo lançado em breve e a Instant Gaming está aí embaixo, entra também pelo link. Bom galera, vamos lá. Quem me acompanha no Twitter já sabe muito bem do que eu vou falar neste vídeo. Nós temos dois assuntos principais desse grande prêmio da Hungria que até certo momento era uma corrida bem morninha, né? Era uma corrida que eu até estava comentando com os membros que depois de Mônaco foi a corrida mais morna que nós tivemos. Uma corrida bem paradinha, uma corrida em que você não tinha uma grande disputa ali pela liderança, você tinha uma McLaren despontando como favorita pela corrida sem a Red Bull ameaçar. Como eu tenho mostrado para vocês através de gráficos aqui, de dados, tem corridas que a McLaren estava sendo mais rápida, em outras a Red Bull foi mais rápida, em outras a Mercedes foi mais rápida, como foi o caso em Silverstone. Então a gente estava tendo bastante variedade de performance nas últimas provas e nessa prova a McLaren claramente sobrou em performance. Isso foi claro, nítido e a Red Bull mostra que está numa decadência, né? Ela botou o upgrade que era para dar uma performance maior e não deu, a Red Bull claramente chegando no fundo do poço. E eu digo isso porque está tendo um rumor aí que eu devo trazer para vocês em breve de peças ilegais na Red Bull. Mas vamos ao que interessa, eu quero começar com a corrida do Max Verstappen, porque me questionaram sobre a estratégia do Verstappen e sobre a batida do Lewis Hamilton, né? Com o Lewis Hamilton, no caso, mais para o final da corrida. Bom, a estratégia do Verstappen foi basicamente ter o melhor pneu no final dos extintos. Mas foi isso que talvez a Hannah Schmitz tenha pensado. Não sei se foi ela necessariamente que fez essa estratégia, acredito que sim. E o pessoal está descendo a lenha na estratégia do Verstappen, mas estão se esquecendo que várias vitórias na história recente da categoria na Hungria aconteceram com essa estratégia, tá? De você deixar o pneu melhor para o final. Inclusive o Verstappen já venceu corrida sim e já perdeu corrida para o Hamilton por não ter feito essa estratégia. Então você vê que é uma estratégia que na Hungria funciona, porque é uma pista de difícil ultrapassagem, os pneus são de extrema importância, você tem uma diferença muito grande ali, ah, o pneu está 5 voltas mais novo, 10 voltas mais novo, tem uma diferença enorme na Hungria. Então a estratégia que a Red Bull utilizou foi aquela que eles sabem que funciona, aquela que eles já têm o conhecimento, já têm os dados, já têm o experimento de que funciona. Só que claro, chegar é uma coisa, ultrapassar é outra, ainda mais numa pista em que o DRS pode fazer diferença, mas não necessariamente vai te fazer ultrapassar de passagem, né? Então você lembra do Alonso defendendo do Hamilton em 2021, para aquela vitória do Ocon, e você vê agora, por exemplo, o Hamilton defendendo o Verstappen, que aconteceu nessa corrida, em que o Verstappen até no momento ele vai fazer a ultrapassagem, erra e não consegue concluir, e fica mais um bom tempo atrás do Hamilton. Aí ele perde muito tempo atrás do Leclerc também, por conta dessa estratégia, e depois vai para cima do Hamilton e eles têm a batida. Então você vê que não é fácil ultrapassar mesmo tendo um pneu mais novo, e como os carros estão mais parelhos, a gente está vendo o efeito aí do escalonamento de desenvolvimento chegando na Fórmula 1, os carros estão mais parelhos, então você não passa tão fácil, e aí a disputa fica um pouco mais no braço. O Verstappen estava putaço a corrida inteira, né? Falando, xingando, brigando com a equipe, o que, se a gente for ver Alonso, Hamilton, os grandes campeões fazem isso direto, né? Direto os grandes campeões fazem isso, então é uma característica que nós vemos dos grandes campeões, eles não são passivos, né? Eles têm esse negócio de querer vencer a qualquer custo, só que o Verstappen, nessa ânsia de querer compensar um carro que não era o mais rápido da corrida, e também compensar as ultrapassagens que ele teria que fazer, foi lá e deu aquela garoteada, né? É aquilo que a gente gosta de ver, o entretenimento. Ele vai fazer a ultrapassagem no Hamilton, bota de lado, frita o pneu, porque com certeza ele buscou frear bem depois do Hamilton pra fazer a ultrapassagem, frita o pneu, e aí nisso que ele frita, o carro passa reto, bate pneu com pneu com Hamilton, o Verstappen na verdade dá muita sorte, até os membros falaram isso, ele dá muita sorte de não ter danificado ali uma suspensão, por exemplo, e aí o Verstappen acaba caindo de novo pra trás do Leclerc, e o Sainz até chega a dar uma ameaçada ali num determinado momento. O prejuízo pro Verstappen é enorme, enorme, ele foi afobado, claramente tava num dia bem estressado, por conta da estratégia e tudo mais que ele não gostou, e perdeu pontos importantes no campeonato de pilotos, e o mais importante, a Red Bull perdeu muitos pontos no campeonato de construtores. Eu acho que isso tem que ser dito. A corrida da Red Bull foi péssima, porque o Pérez tava vindo lá de trás, e chegou num momento que ele já não conseguia avançar tanto, ele e o Russell tavam 30 segundos do restante do pelotão, e o Verstappen com esses problemas aí não conseguiu nenhum pódio, porque num primeiro momento o pódio parecia o óbvio pro Verstappen, e nem o pódio conseguiu. Então perderam pontos importantíssimos num dia em que o carro não era bom, e o piloto também, o Verstappen, teve o seu, como o pessoal fala, o momento Verstappen do Velho Testamento, né, que o pessoal brinca. Como de praxe eu falo pra vocês, não vejo por que punir nenhum nem outro nessa batida, não tem por que punir, eu sou totalmente contra esse negócio de antidisputa, erros acontecem, Magnussen calculou lá em Mônaco, tentou ultrapassar, não deu certo, não puniria, as batidas que acontecem aqui direto eu falo, gente, não pune, não tem por que punir, disputa. Ah, mas prejudicou a corrida de um, ah, mas não é essa a análise que é feita na hora de dar uma punição, quando a punição é dada baseada na consequência é errado, nem o regulamento prevê isso, pelo menos isso, né, porque o regulamento também é tudo falho em várias áreas, então eu não puniria e deu entretenimento, gerou entretenimento, inclusive gerou conteúdo pra este vídeo, porque a corrida tava sendo bem morninha até então. E aí eu quero saber a sua opinião, o que você achou aí dessa disputa do Verstappen, o dia do Verstappen, como ele estava no rádio e também a disputa com o Hamilton. Achei bem legal, o Hamilton defendeu muito bem nas duas vezes em que o Verstappen chegou, até porque é campeão contra campeão, né, meu amigo, ali não é fácil, não é tirar a doce de criança, não. E aí nós vamos então para o ponto principal do vídeo, que eu vou tentar nem me estender muito, porque assim, é uma situação, eu sei que vai ter gente que discorda, isso é normal, é bom, o debate é bom, né, quando o pessoal apresenta um argumento aí é legal, que é o seguinte, a McLaren criou todo um climão desnecessário pra corrida. Ela parou o Norris duas vezes antes do Piastri, sendo que nós sabemos que o piloto da frente geralmente tem a preferência no box, né, então era pro Piastri parar primeiro. Eles deram a desculpa de que era pra cobrir os carros de trás, mentira, os carros de trás não tinham ritmo nem no primeiro nem no segundo instint pra alcançar o Norris. E o Piastri foi mais rápido em dois instintes do que o Norris. E aí o que acontece? Ela criou uma situação em que deu a posição ao Norris, e aí você pensa, bom, ela deve estar querendo ajudar o Norris, porque o Verstappen tá mais pra trás, o Norris vai tirar mais ponto no campeonato, e assim, quem sabe, no final do campeonato, o Norris consegue chegar no Verstappen, consegue disputar o campeonato de pilotos, porque a dobradinha em si não faz diferença nos construtores, né, não importa quem tá à frente no caso. Então eu associei a isso. A McLaren tá querendo ajudar o Norris no campeonato de pilotos e tá querendo fazer isso na surdina. Ao invés de pedir pro Piastri entregar a posição, tão dando essa posição pro Norris através do undercut. E sabendo que é uma pista muito difícil de ultrapassar, o Piastri dificilmente recuperaria a posição. Na segunda parada nós vimos isso, eles entregaram a posição de graça pro Norris, o Norris abriu bastante, né, saiu ali 3 segundos, se não me engano, na frente do Piastri, e aí era uma questão de gerenciar. Já tava chato porque você vê que foi artificial? Tava, mas você entende que era uma questão do campeonato de pilotos. Aí você tinha que ver a reação do Piastri, o Piastri ia chegar e atacar o Norris. Aqui que a equipe fala, Piastri, chega no Norris que a gente vai falar pra deixar passar. Você acha que o Norris ia deixar ele chegar? Você acha que o Norris ia deixar? Claro que não. E aí eu fui falando lá no Twitter, a McLaren criou essa situação, mas se o Norris entregar a posição ele vai estar sendo tão patético quanto a equipe, porque piloto tem que ter gana de vitória, ainda mais um piloto que tem possibilidades de título, ele tem que ter gana de vitória. Os grandes não entregam, né, um Verstappen não entregaria, um Hamilton não entregaria, um Senna não entregaria, um Prost não entregaria, um Alonso não entregaria, um Vettel não entregaria, um Fangio não entregaria, enfim. Fangio, inclusive, até tirou o companheiro do próprio carro pra poder correr e ganhar a corrida. Os grandes não entregariam, os grandes não fariam isso, o Schumacher não entregaria. Só que o Norris foi lá e entregou. O Norris foi lá e fez o papel patético de entregar a vitória ao seu companheiro de equipe numa circunstância em que ele, Norris, está disputando o campeonato e o companheiro não. Patético. Patético tanto a entrega do Norris quanto a pressão da McLaren em tentar corrigir a cagada que fizeram nos boxes. É absurdo. A McLaren se portou como uma equipe medíocre hoje. Ela não se comportou como a McLaren multicampeã de construtores e pilotos. Ela se comportou como uma equipe medíocre. E o Norris mostrou que por mais que ele tenha talento, e eu já defendi o Norris muito aqui falando que ele tem talento, ele mostrou que a mentalidade dele ainda não é de campeão. É mentalidade de eterno vice. É mentalidade de eterno piloto pastel. Ele precisa mudar essa mentalidade, caso contrário, a chance de ser campeão mundial é mínima. É aquele caso que se ele não muda a mentalidade, ele só vai ser campeão se no segundo semestre a McLaren tiver um carro infinitamente superior à Red Bull e ele conseguir ganhar todas as corridas. Tirando isso, não vai ser campeão. Tem que ser vilão para ser campeão. Ah, mas você não sabe o acordo que eles tinham, você não sabe como está no contrato. Dane-se, os grandes não entregam. Ou você se impõe, ou você vai virar segundo piloto. E o Piastri também se colocou num papelão também, porque eu não vi o Piastri indignado, ok? Eu não vi o Piastri indignado com a situação. O Piastri falando, não, mas peraí, por que vocês estão fazendo o cara parar antes de mim? Eu não vi o Piastri indignado. Ele também se colocou numa posição ali de, ah, tá bom, eu vou aceitar. Isso não se faz. Piloto grande não faz isso. Se fosse um final de campeonato, penúltima corrida, o companheiro está disputando o título, você não, pô, massa. Completamente compreensível. Deixa o cara passar, vai embora, ganha o título. O Massa fez isso para o Raikkonen, por exemplo, em 2007. Beleza, você deixa o cara ir embora, ele está disputando o título, é outra coisa. Mas o que aconteceu hoje aqui é tão ridículo do que um Austria 2002, por exemplo. É tão ridículo quanto. A diferença é que hoje em dia é legalizado, né? Na época não podia. Então, a vitória do Piastri é legal em termos de ser a primeira, pô, legal. Eu acho que ele venceria se não fossem os boxes da McLaren. Mas manchou a vitória do Piastri. Manchou a primeira vitória do Piastri. A McLaren se colocou num papelão totalmente sem motivo para tal. E eu quero saber a sua opinião sobre esses dois assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaque F1. Um grande abraço, valeu e falou!